Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vida julgados os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na igreja católica, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na igreja católica, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na igreja católica, pelos de minha casa e meus vizinhos, amém. Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, eterno Pai. Senhor Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na igreja católica, pelos de minha casa e meus vizinhos, amém. Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas, Jesus Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Sagrado coração de Jesus, sede nosso amor Doce coração de Maria, sede nossa salvação Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno E que a luz perpétua as ilumine Descansem em paz, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vem rezar com a gente Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo Com formação, inclusive, estudo bíblico Também, todo domingo, 9 horas da manhã Temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica Chamada Encontro com Jesus Continue sendo católico aí como nós Na sua casa, na sua igreja doméstica Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual das igrejas domésticas Eu espero você aqui Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo E vem rezar com a gente 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 Obrigado.